Música Meu nome é Jonas Souza Ferreira Neto, sou natural de Teresina Piauí. Eu trabalho no Senado já há 32 anos. No Senado Federal eu trabalho como programador visual gráfico, sou técnico industrial gráfico. E eu também, nas horas extras que eu tenho de folga, eu sou convocado para criar algumas obras, algumas coisas especiais dentro do estabelecimento por onde passam os funcionários para alegrar um pouco. Foi depois de tantos trabalhos realizados dentro do Senado Federal, dentro aqui da gráfica do Senado principalmente, que eles, por acaso, perguntaram, Jonas, o que é que não faz aqui mesmo? Me procuraram e eu disse, não, tudo bem, estou aí, eu faço. Música Comecei a trabalhar esse personagem, né, o Senador Ronaldo Cunha Lima, que vai ser colocado em frente ao prédio que o Senador foi um dos principais responsáveis para que existisse. Esse personagem tem os traços simples e fáceis de executar. Em três dias e meio eu fiz. E ele parecia ser uma pessoa espontânea, sabe, alegre e meio artista, sabe. Música A técnica é simples, é uma técnica, pode-se dizer, pré-histórica, que é a argila. Eu trabalho com artes plásticas e artes gráficas e publicitária desde criança. Música Na minha lembrança, meu pai já falecido, o grande, velho, afeitosa. Ele é um grande artista, ele é que nem Picasso na minha vida. Isso para mim é uma satisfação imensa. Agradeço primeiramente ao Senhor Deus, que é o Criador de todas as coisas. Me deu essa honra de vir parar aqui e poder compartilhar o meu dom, o dom que ele me deu, com os outros dons que estão aqui, aqui está cheio de dom. Música Música